Estamos de volta com o J.E. Olha, os moradores de Maceió que têm dúvidas em relação ao coronavírus podem ter esclarecimentos por meio de um telefone e um site disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde. É nesta central instalada pela Secretaria Municipal de Saúde, onde funciona a teleorientação. O serviço é mais uma ferramenta disponível à população de Maceió diante da pandemia e da incerteza do que fazer em meio ao surgimento de sintomas gripais. O objetivo principal é não só acolher o usuário, mas orientá-lo e principalmente direcioná-lo de uma forma adequada, de maneira a esse usuário não só ser atendido, não congestionar as unidades de saúde, como também ele não deixar de ser atendido ou não procurar o atendimento de forma e tempo oportuno. Então, para você ficar, não precisa mais ir à unidade da saúde, ficar em isolamento social, ficar em casa, em isolamento resiliar, evitar contato com as pessoas até desaparecer os sintomas. A teleorientação funciona de segunda a sexta, das sete da manhã às sete da noite. Conta com quatro médicos por turno. Tassiano é um desses profissionais. Aos 76 anos e afastado das atividades presenciais por estar no grupo de risco para a Covid-19, ele contribui para a promoção da saúde da população, mesmo que de forma remota. A saúde é importantíssima para a humanidade, né? Então, para colaborar com isso aí que está... Eu não sei, ninguém sabe como fazer. A gente orienta, está orientando o pessoal que tem muita dúvida. A central recebe ligações do número 156 e, mais recentemente, demandas de usuários da plataforma atende em casa. Por meio da internet, o paciente insere as informações solicitadas, os sintomas que apresenta, e recebe orientações pela própria plataforma ou por meio de videochamada. Em apenas três dias de onde está sendo utilizado essa plataforma, esse meio de comunicação, já foram acessados 600 pessoas demandaram já atendimento nesse canal de comunicação. Apesar da intensa procura nos últimos três dias pela teleorientação, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que o serviço não pode ser substituído por uma consulta médica presencial. O paciente, ele, ao acessar o LinkedIn, ele vai responder um questionário sobre os sintomas, sobre situações de comorbidade, sobre o tempo da doença. Mas, de forma alguma, isso não substitui um atendimento presencial. São orientações confiáveis, né? Vindas de especialistas, como nós vimos aí o médico, em tempos de tanta fake news aí rolando. Isso é muito importante. Hoje faz um ano do trágico acidente que matou o cantor Gabriel Diniz e os dois pilotos alagoanos, Abraão Farias e Linaldo Xavier. Para os familiares, amigos e fãs, ficaram apenas as boas lembranças e a saudade. Vamos acompanhar na reportagem da TV Tambaú, nossa parceira na Paraíba. 27 de maio de 2019. Era início de tarde. Moradores de uma região chamada Porto do Mato perceberam a queda de um avião na mata. O povoado fica no sul de Sergipe e a área é de difícil acesso. Equipes de resgate foram acionadas. Logo depois, veio a confirmação da notícia. O cantor Gabriel Diniz estava na aeronave. Obrigado, Jonas Leira. Estamos juntos. Na noite anterior, GD fez um show em Feira de Santana, na Bahia. A segunda embarcou rumo a Maceió, onde a família estaria reunida para comemorar o aniversário da noiva dele, a psicóloga Caroline Calheiros. No acidente, também morreram os dois pilotos do monomotor, Abraão Farias e Linaldo Xavier. Na manhã do dia seguinte, o velório. O corpo de Gabriel foi velado no ginásio do Ronaldão, em João Pessoa, terra natal do coração. Que coisa triste. Eu tive com você a semana passada, marcando que você encontrou. Famíliares e milhares de fãs, amigos e admiradores estiveram presentes para uma última homenagem ao artista. Não era prazer, mas agora não tem, mas depois começou tudo, logo que o sol se fez. Já apaixonei, com um beijo, você fala o vosso, quando eu já era assim, apresentando um beijo. Um ano de saudade, né? Fica aqui a nossa homenagem. E se ele não foi esquecido nesse período, e eu creio que não será, é porque tinha história e carreira para isso. O Jornal do Estado fica por aqui. Outras notícias e as nossas reportagens, você confere nas redes sociais da TV Ponta Verde. Tem muito conteúdo bacana, bastidores. Dá uma passadinha lá. Eu te desejo uma maravilhosa noite de quarta-feira e te espero amanhã no mesmo horário, às 7h20 da noite, se assim Deus permitir. Vamos juntos, eu e você. Tchauzinho, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho